Não percas Bluey no Disney Junior, mas agora vamos ver outro momento mágico. Hoje a família está a caminho da casa da avó, porque é o dia da mamãe e do papá sem as filhas. O quê? E a Bluey e a Bingo já estão a imaginar formas de impedir que eles se escapem. Oh não! As miúdas vêm aí! Mas esperem lá! A imaginação de Bandit e Chili não lhes vai facilitar a tarefa. Uma parede? Por quê? Já vos disse, as crianças ficam de fora. Bem, nós chamamos uma águia para voar por cima da parede. Oh, o quê? Bem, do outro lado da parede está um enorme arbusto espinhoso com grandes espinhos. Uh, muito bem! E não podem pagar outra vez a águia porque ficaram sem moedinhas. E além disso, ela está na casa de banho. Então, eu trouxe um corta-rava comigo e vou cortar o arbusto espinhoso. Corta! Oh não! Boa ideia, Bingo! Está bem. Nós descemos um túnel secreto até à nossa passe subterrânea. Que também tem camas de rede. Bem, nós também descemos o túnel. Não podem. Tem um alçapão a cobri-lo e está trancado. Bem, eu levo um machado e faço um buraco no alçapão. O alçapão é de metal? O teu machado parte-se. Hum, o que é que corta metal? Ah, diamante? Bandit, não as ajudes. Desculpa. Nós usamos um machado diamante e cortamos o alçapão. Oh não! Depressa! Vamos fugir! Entramos no carro? Sim, um carro bem fixe. Vamos, vamos, vamos! Bluey, vamos buscar o carro casa de sonho. Oh boa! O quê? O carro casa de sonho. É uma casa de sonho gigante sobre rodas. Sim, tem onze restaurantes de hambúrgueres, vinte quartos e quarenta casas de banho. E um spa na varanda. Quem vai a conduzir? Mordomos. Mordomos? Oh não! Acelera, mãe! Acelera! Nós atiramos os queques. Oh boa! Eu como-os. E vamos fugir! Mas vocês chegam a um precipício que tem milhares e milhares de metros de altura. Estamos encorrelados! Ahá! Não tem para onde fugir agora. Está bem. Ganharam. Não vale a pena. Acabou-se. Ah, não. Têm de continuar a tentar fugir. O quê? Mas vocês apanharam-nos. Nós brincamos convosco. Não, ahm... Nós gostamos quando vocês fogem de nós. Oh, não sejam tolas. Queremos um abraço já. Não! Foz, Bingo! Sim! Depressa, elas estão a fugir. O poder da imaginação não tem limites. E só com um bocadinho de esforço... Ganhamos! Até podemos chegar às estrelas. Mesmo desde a casa da avó. Subscreve para mais vídeos e sintoniza-te ao Disney Junior para veres as tuas séries preferidas. Bluey, no Disney Junior.